E aí pessoal, beleza? Patrick falando, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Game Movers Pro dando início aqui a nossa segunda vídeo aula de como criar um jogo 2D aí utilizando a Unity 3D então se você está vendo este vídeo pela primeira vez, se você não acompanhou o primeiro episódio o link está aqui na descrição ou você pode clicar aqui na thumbnail que está aparecendo na tela rapidamente irei dizer o que a gente viu no primeiro episódio aí você confere lá e vou mostrar o que veremos aqui neste episódio então para começar, o que a gente viu no primeiro episódio? a gente viu como importar um personagem, criar a animação dele colocamos aqui um fundo e fizemos com que esse fundo tenha movimento vou dar um play aqui e isso foi o que a gente aprendeu a fazer na primeira vídeo aula de Unity beleza? o link está aí, é só você acompanhar se você não viu recomendo que você veja o primeiro vídeo e depois veja esse ou assiste esse mas para você executar o que a gente vai fazer, é interessante que você veja o primeiro qual o objetivo dessa aula de hoje? o que queremos aprender a fazer? o final da aula o resultado vai ser o seguinte, eu compilei aqui em versão PC só para ficar mais fácil de mostrar para vocês a gente pode setar resoluções, isso aqui é tudo da Unity a gente não precisa fazer isso, ele já vem pronto então o resultado final vai ser isso aqui galera no final dessa aula o nosso jogo vai estar dessa forma então vai ter cenário andando, vai ter objetos sendo spawnados para a gente desviar e a gente vai conseguir controlar o nosso personagem aí para cima e para baixo que é o objetivo deste joguinho simples que eu estou criando para fazer essa vídeo aula então a gente vai criar um jogo onde a gente controla um personagem e ele desvia de obstáculos ainda não tem física aplicada, nota que os obstáculos ainda não me matam porque isso vai ficar para a terceira aula na aula de hoje nós iremos aprender a controlar o personagem a fazer aquele cenário andando que na verdade faz parte da aula 1 mas a gente vai aplicar na aula hoje e nós vamos fazer então o spawner aí dos objetos aí nesse caso esse bloquinho aí que está passando e a gente tem que desviar nota que é infinito, eu posso deixar aqui para o resto da vida porque ele está sendo feito de uma forma que ele gera aleatoriamente a posição dos objetos e os objetos eles são infinitos mas eles estão otimizados aí para celular né galera a ideia aqui é que após a gente terminar aí o nosso cursinho aqui de joguinho simples você seja capaz aí de fazer um joguinho já otimizado para você rodar aí num celular beleza? Então vamos começar com a nossa videoaula de hoje já deixa o seu like aí para ajudar a fortalecer aqui o vídeo então até agora a gente tem o nosso player né quando vocês abrirem a Unity ela já vai vir com o último projeto que vocês estavam trabalhando se não vocês vão em Open o projeto aqui e abram ele só que aí quando vocês abrirem ele não vai vir com a cena daí vocês tem que vir aqui e procurar onde está o jogo de vocês vai estar como cena ou como projeto aí é só executar, beleza? vídeo passado, aula passada a gente fez aqui o script Movie Offset deixa eu abrir aqui para a gente relembrar né a gente fez esse script aqui que é o Movie Offset que é o responsável por fazer o cenário andar né a gente também criou o material, a gente criou uma textura né aqui que a gente utilizou como chão e tal né foi uma aula bem legal voltando ao script esse mesmo script, opa, minimizei ali esse mesmo script aqui galera que a gente criou ele pode ser usado para todos os elementos de cenário que a gente queira movimentar seja ele em primeiro plano, em segundo plano, tanto faz porque quando a gente criou ele, a gente criou ele personalizado de forma que a gente seta, deixa eu colocar aqui ó a gente seta a velocidade em que ele se mexe essa variável aqui, ela é personalizada aqui porque quando a gente criou o script a gente colocou aqui ó public float speed ou seja, ele vai abrir ali no editor do jogo para que a gente possa alterar eu poderia ter feito, por exemplo, aqui e já ter colocado o número 100 só que daí o nosso jogo não fica personalizável né sem contar que qualquer alteração que a gente quisesse fazer no jogo a gente teria que vir aqui alterar essa velocidade e se eu já deixasse fixo o valor aqui ele ia ficar igual para todos os elementos do cenário e não é a ideia a ideia é que esse script possa ser utilizado para mover tudo então, vamos lá vamos importar um cenário a gente clica aqui na nossa pastinha texturas né que é onde está o nosso chão aqui vamos clicar com o botão direito importar novo asset né vamos lá na pasta onde pode estar na área de trabalho pode estar onde você quiser a imagem de vocês tá eu já salvei aqui na nossa pastinha tutorial lembrando que no meu site tem os arquivos da última aula para download né então vamos importar aqui esse bg que eu peguei lá do supermario ok, tá importado aqui lembrando que você pode mudar a resolução dele né ele já vem compressed mas se você quiser colocar 16 bits ou true color fica à vontade vocês ainda podem mudar aqui ainda o tamanho dele tá vamos deixar assim como tá compressed então vamos lá o procedimento é basicamente o mesmo que a gente fez para o chão galera a gente vai precisar também criar um material então a primeira coisa que a gente vai fazer é arrastar o nosso cenário para a tela calma, 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 calma ah tá beleza então eu joguei aqui o cenário para a tela como a câmera já tá mostrando ali o preview né vamos ajustar vamos ajustar aqui o nosso cenário mas antes vamos dar uma ajeitadinha na câmera galera essa parte de baixo a gente não quer que apareça tá então a gente faz o seguinte clica aqui em main camera né ele vai mostrar aqui a câmera e a gente pode subir ela aqui ó para ela mostrar para o chão ficar lá embaixo tá vendo ó isso aqui é onde a gente posiciona a câmera né se você quiser dar mais zoom na sua cena é só você aproximar ou afastar tanto que você pode fazer isso em game também tá então vamos deixar a câmera como tá aqui vamos posicionar ela de uma forma que mostra ali um pouquinho da terra agora a gente vai mexer no nosso cenário então a gente clica aqui no BG vamos ajeitar essa grama do próprio cenário eu não vou utilizar na verdade a gente podia usar ela como a grama a textura do chão da gente mas isso a gente muda depois então a primeira coisa que eu vou fazer vou clicar aqui em 3D e vou levar esse cenário para trás tá o azulzinho galera ali é o que a gente move para frente ou para trás né então a câmera está aqui atrás da câmera aparece atrás do personagem e finalmente atrás do chão ok vamos voltar para o 2D aqui e vamos posicionar ele mais para cima aqui beleza ficou ótimo ficou perfeito o nosso cenário ali atrás no entanto vamos olhar aqui ele ainda está completamente parado né então vamos lá como é que a gente vai fazer a gente vai criar um outro material tá a gente vai criar aqui um novo material vamos lá vamos lá material vai se chamar BG ou Background ou Fundo como você quiser eu vou chamar só de BG tá novamente a gente vai mudar aqui para Unit Textura e vamos importar aqui a textura que a gente quer vai abrir aqui a janelinha o fundo ok olha que bonito que ficou ficou muito legal né feito isso galera a gente vai clicar no nosso cenário que está aqui ele está novamente com o material Sprite Default a gente vai levar agora o nosso BG para lá pronto feito isso a gente poderia né se fosse necessário colocar repetições aqui né só que não precisa nesse caso porque a imagem que a gente importou ela já é do tamanho suficiente para cobrir a tela toda a gente não precisa fazer a repetição que nem aqui no chão né se eu vim aqui no chão e mudar a repetição por exemplo para 18 né ou 30 né só para ficar mais fininho vamos deixar assim agora vamos dar um play aqui só para ver como é que ficou mais fininho ó né lembrando que tem a velocidade né ele está em 100 ele dá a impressão que está andando menos agora né com ela mais mais fininha deixa eu ter certeza ó então com ela mais fininha a gente tem a impressão de ele andar menos né então teria que ajustar também a velocidade mas vamos ao cenário então a gente colocou o cenário a gente criou aqui o o nosso material o que a gente vai fazer agora é pegar aquele script move offset que a gente criou aqui e vamos arrastar ele para o nosso cenário BG pronto está aqui ó tem uma velocidade vamos setar aqui uma velocidade 2 vamos dar play olha lá nosso cenário já está andando é ou não é a coisa mais incrível que vocês já viram né esse recurso galera de fazer o cenário lá atrás andar e tudo mais com velocidades diferentes ele se chama parallax que é para a gente ter aí a impressão de um falso 3D fundo se movimentando mais rapidamente ou mais lentamente e tal né se a gente quiser se a gente quiser colocar um outro um outro elemento de cenário passando numa outra velocidade é só repetir a operação e colocar a velocidade diferente detalhe no jogo Gloob que vocês devem estar jogando aquelas algas que aparecem o barco que aparece os peixinhos eles não são feitos dessa forma eles são feitos da mesma forma que a gente vai spawnar os blocos para aparecer aqui ok então primeira parte da nossa videoaula botar o cenário criar ali a textura né e botar a velocidade se a gente quiser ter uma impressão maior é só botar 6 botar a velocidade que vocês quiserem e aí o cenário vai se mover mais rapidamente ou não né então a velocidade que vocês vão colocar fica a critério vocês podem botar velocidade flutuante né com ponto então olha aí ó já tá bacana pra caramba fala aí pessoal beleza é o seguinte o que eu programei para ser a segunda videoaula acabou que gerou um arquivo de 1h17min é muito tempo aí para a gente postar tudo num único vídeo então eu acabei cortando em 4 pedaços então esse primeiro pedaço fica aqui mas em seguida você já vai ter a segunda parte né dessa aula aonde a gente vai aprender como fazer o controle do personagem então a gente vai controlar o personagem no próximo vídeo então ok espero que vocês compreendam né que gravar vídeo de mais de uma hora acaba não sendo legal então deixa aí o seu gostei o seu like seu favorito e acompanhe a playlist que tem ali todos os episódios né desta série e lembre-se de acessar o site para baixar os arquivos né imagens e até os scripts para sua conferência né é interessante que você digite mas você pode usar o script pronto ok muito obrigado aí pelo grande apoio que esse projeto está recebendo e a gente se vê então na próxima videoaula tchau tchau tchau